O site JorgeQuixabeira.com vai entrevistar o homem que fez a diferença hoje aqui na final do campeonato do QSC em Quixabeira. O Lucinho, na partida passada, quando a equipe do Itaú classificou-se para a final, ele já foi o grande nome da partida. Agarrou os pênaltis que deram a vitória à equipe do Itaú. E hoje foi a mesma coisa. Como é que você se sente sendo responsável diretamente por esse título? A gente fica feliz, né? Primeira vez que a gente vem aqui no campeonato, apesar de que a gente não conhecia esse campeonato tão belíssimo, tão maravilhoso. A gente fica feliz de ter chegado na semifinal e melhor agora na final ter defendido esse pênalti, né? Mas é fruto não só do trabalho do Lucinho, mas sim da equipe, de todo mundo. A gente vem de construção do Coité para poder apresentar nosso trabalho aqui, mas graças a Deus a gente sai feliz. Pela partida da semifinal, pela partida da final e sem dúvida por esse título que é maravilhoso. Existia sempre uma grande contestação sobre o goleiro Lucinho. Mas graças a Deus a gente conseguiu trabalhar com muita humildade e simplicidade e está aí o resultado, esse título aí para a equipe do Itaú. Lucinho, no dia 17 começa um dos maiores campeonatos de futebol sol site do Brasil, que é o campeonato do Jazidão. Você já teve aí algum convite para jogar em alguma equipe lá no Jazidão? Na verdade, justamente na semana que a gente perdeu aqui de 2 a 0, teve uma sondagem do pessoal aqui de Quixaveira, só que não concretizou. Ficou um negócio só mesmo, vamos dizer assim, no ar. E a gente está esperando para ver aqui se depois dessa comemoração se vem a ter qualquer tipo de sondagem. A gente está só na expectativa, se tiver o convite, com certeza a gente vai estar com o grupo aí, vai estar com a galera aqui de Quixaveira, que é muito importante para o Lucinho. Caso isso aconteça, vai ser a primeira vez no Jazidão? Não, na verdade já é a minha, se for acontecendo, na verdade é a terceira passagem. Teve o ano de 2000, se eu não me engano, 2010, 2010 se eu não me engano, que eu joguei uma semifinal pela equipe daqui de Quixaveira. A gente conseguiu passar para a final, só que infelizmente não deu para o Lucinho vir o resto dos jogos, no caso a final. Então agora é só comemorar mesmo esse título aí, trabalhar, se vier mesmo acontecer, vamos dizer assim, esse jogo de 17 lá em Capim Grosso. Ok, Lucinho, felicidades. Muito obrigado, um abraço para vocês aí.